Fala meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, 3 fundos imobiliários para 2023. Vocês adoram dividendos, aluguéis isentos de R por mês, que eu sei, eu também adoro. E fundos imobiliários a gente sabe que paga esses aluguéis isentos de R por mês. Agora, eu trouxe aqui um estudo completo, fundos para você. Será que você investe? Então, antes de mais nada, meu amor, dá o seu like como forma de agradecimento. Eu super agradeço, você fortalece muito o canal. E já clica aqui, se inscreve, criaturinha, e fica de olho nos outros vídeos. Caí aqui de balão, Carol. Já vem, se inscreve no canal e ativa o sininho, tá certo? E como bônus, eu trouxe também um REIT, que é uma espécie de fundo imobiliário para você investir lá no exterior. Tem que começar a investir no exterior já, tá certo? Tá na hora de começar. Vamos falar o nosso primeiro fundo imobiliário? Olha só, coloca aí, que é o fundo Urca Prime Renda. O código dele, como a gente vê aqui, é URPR11, que é um fundo do tipo papel, tá certo? Investe em dívidas imobiliárias, tá legal? Não investe em imóveis, em tijolos, né? Propriamente dito, imóveis físicos, investe em papéis. Que são as famosas LCIs, né? Letras de crédito imobiliária, hipotecárias, que é LH, e também outros certificados, os famosos CRIs, tá certo? Vamos dar uma avaliada nesse fundo? Olha só o que a gente vê aí no Investidor 10. Vamos falar alguns indicadores. Olha só o que a gente vê. O PVP, atualmente, ele tá sendo cotado a R$101,14. Tem um dividendírio aí nos últimos 12 meses. Pagou de 18,09%, um baita dividendo. E o PVP está em 1,01, tá certo? PVP um pouco acima de 1, mas descontado ainda perante o valor patrimonial que ele tem. Vamos dar uma olhada? Olha que bacana essa ferramenta que o Investidor 10 traz. se você tivesse investido R$1.000,00 nesse fundo nos últimos 5 anos. Maravilhosa essa ferramenta. Vamos deixar, tá aqui embaixo, tá bom, meu amor? O link do Investidor 10. Agora, vamos falar um pouquinho do histórico de dividendos. Olha aí na tela o que a gente vê. Paga sempre bons dividendos, esse fundo, o RPR11. E, muda a tela pra mim, Rê, olha outro ponto legal que a gente vê, é a comparação com o índice fixo, tá certo? Que é o índice aí, o benchmark dos fundos imobiliários. Olha lá como ele rendeu acima, tá certo, meu amor? Então, volta pra mim. Quando eu for fazer a comparação de fundos imobiliários, você tem que ver o índice dos fundos que é fixo, tá certo? Não adianta comparar com o índice Bovespa, e a gente viu aqui. Esse foi o nosso primeiro fundo imobiliário. Agora, vamos ao nosso segundo fundo imobiliário pra 2023, que é o HCTR11. Vamos dar uma avaliada? Vamos abrir aqui no Investidor 10. A gente vê que tá sendo cotado a R$ 97,70, também entregou um dividend yield, aí nos últimos 12 meses, bom, de 16,39%, e o PVP descontado em 0,81, volta pra mim. P sobre VP, é o preço da cota sobre o valor patrimonial. Quando a gente fala de fundo imobiliário, uma mãe a gente usa cota, tá? A palavra cota. Então, preço da cota sobre o valor patrimonial, abaixo de 1, indicando que o preço da cota está descontado perante o valor patrimonial, ele está em 0,81. Atenção aqui, também podemos ver, através dessa ferramenta, quanto renderia R$ 1.000 nos últimos 5 anos. Agora, volta aqui, dividendos. Quanto que rende dividendo? É recorrente? Não é? Vamos dar uma olhadinha, o que a gente vê aqui no site? Sempre tá pagando bons dividendos e dividendos constantes. Lembrando, o fundo é do tipo papel. Olha só, vamos colocar, a gente vê aqui também, a rentabilidade do fundo, de acordo com o índice fixe. E o que a gente vê? Olha lá, no longo prazo, ele também superou o índice fixe. Agora, antes de falar o terceiro fundo imobiliário, eu quero falar pra você da comunidade, Eu Vivo de Dividendos. É a nossa comunidade, Mindo André, a gente traz o maior conteúdo ali. Você vai ter contato comigo, contato com o André, compras minhas em tempo real, vendas. não é um curso, tá certo, meu amor? Ah, calma, mas tem curso, tem aulas ali? Tem, gratuitamente. Mas você vai estar numa comunidade com outras pessoas, vai ganhar duas planilhas gratuitas, organização financeira e rebalançamento de carteira, gratuitamente. Uma carteira recomendada de fundos imobiliários e ações, você que tá começando, pela Nord Research. Um ano de acesso no aplicativo daquilo de declaração de imposto de renda pra descomplicar. Então, eu quero te ajudar. Conteúdo gratuito sempre vai ter, mas eu quero te ajudar a investir comigo. Então, vem pra comunidade, Eu Vivo de Dividendos. Está aqui no QR Code, o link também está na descrição do vídeo. Agora sim, vamos ao nosso terceiro fundo imobiliário, que é ele, o ARR. Ele é um REIT, tá certo? Você investe lá fora, eu vou te explicar como que você investe. Agora, por onde? Eu vou te contar. Mas, REIT é uma espécie de fundo imobiliário lá fora. E detalhe, você recebe dividendos em dólar. Quem não quer receber dividendos em dólar todo mês ali? Vamos falar um pouquinho dele. Esse REIT está listado na bolsa NYSE, com valor aí de mercado de 808,44 milhões. Só que é de dólares. E olha só, tem um patrimônio aí de 972,66 milhões de dólares. Tá certo? Vamos dar uma olhadinha, olha lá. Ele que é um REIT do setor financeiro, tá gente? E da indústria de fundos de investimento hipotecário. Olha só os dados que a gente vê. Olhando aqui as informações no site Investidor 10, o que a gente vê? Atualmente, está sendo cotado a 6,05 dólares. A gente vê o dividend yield pagou nos últimos 12 meses 15,81%, lembrando dólar, ok? Porque é lá fora. E o PVP também descontado em 0,83 abaixo de 1. Opa! Mostrando que está descontada. Agora, vamos dar uma olhada no pagamento de dividendos. O que a gente vê aqui no site? Olha lá. Sempre está pagando dividendos, tá certo? A gente vê aqui, às vezes mais, às vezes dá uma caída, mas sempre pagando bons dividendos. Agora, Carol, como é que eu faço para investir no REIT? Né? Num ativo lá fora, investir no exterior. É muito difícil? Precisa de muito dinheiro? E eu vim te contar, está mais do que na hora, tá gente? De investir, receber dividendos em dólar, se expor aí às gigantescas empresas nos Estados Unidos, de muito caixa, e você vai começar para proteger o seu patrimônio, tá certo? Olha só, eu invisto pela NOMAD, tá legal? Totalmente a taxa de corretagem gratuita. Você abre a sua conta gratuitamente, inclusive, eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, também está passando o QR Code, e você pode começar a investir, meu amor, com 10, 15 dólares, tá legal? Não é algo que você precisa ter muito dinheiro, não. E eu indico para você, abre sua conta gratuita na NOMAD, tá legal? Você pode investir nas gigantescas empresas, tem milhares de ativos nos Estados Unidos, você investe diretamente lá no exterior. E, eu quero te falar, você pode abrir uma conta gratuita, você não paga, tá? Ela é zero taxa de corretagem, você também não paga taxa para manter a sua conta aberta, tá legal? Atenção aqui, no que eu estou te falando, está aqui, está na descrição, o link também está passando um QR Code. também tem cartão de débito físico, digital, você pode usar em muitos países, isso facilita muito. E se você abrir, você vai abrir, você vai começar a sua conta, você vai digitar aí um cupom riqueza, tá legal? Abre a conta, digita o cupom riqueza para você ganhar um cashback de até 20 dólares. Lembrando, atenção, que você pode ganhar esse cashback com esse cupom riqueza, mas, olha só, atenção, coloca aí na tela, você vai ganhar se depositar reais na plataforma da Nômade e fizer o câmbio nos primeiros 15 dias. Então, está aqui, meu amor, abre sua conta exterior, clica na descrição aqui no link, já baixa o app da Nômade e começa a investir. Não precisa ser milionário, não, você pode investir a partir de 15, 20 dólares e está mais do que na hora, está certo? E eu sempre falo, meu amor, não é recomendação de compra, ok? Estude muito bem os ativos que você vai colocar na sua carteira, tá? Tenha uma estratégia de carteira e lembre, estude as empresas. Agora eu vou ensinar para você, meu amor, como comprar ações, ETFs ou REITs pela Nômade na prática. Abra sua conta com meu cupom riqueza e faça a remessa de câmbio nos primeiros 15 dias para ganhar até 20 dólares de cashback. Abra seu aplicativo da Nômade, clique na conta Investimentos. Escolha que tipo de ativo você quer investir, procure as empresas pelo nome ou código do ativo, após confirmar se é a ação que quer comprar, clique Comprar e insira o valor que você gostaria de investir, pode ser aí a partir de 1 dólar. Basta confirmar a compra e pronto, o ativo já faz parte da sua carteira. E hoje a gente trouxe para você esses três investimentos que pagaram mais de 1% ao mês. Atenção aqui e olha, começa agora a investir no exterior antes que seja tarde, tá certo, meu amor? Vai ganhar dividendos em dólar, vai investir lá nos Estados Unidos, nas melhores empresas gigantescas, diversifica essa carteira quem diversifica dorme melhor, tá certo? Eu sempre falo, vou ao Brasil, comenta aqui embaixo comigo se você tiver dúvidas, se você quiser saber melhor sobre a Nômade, abre sua conta gratuitamente. um beijo de luz, quem investe, o futuro agradece, até o próximo vídeo. Beijo, beijo.